A Pátria Chegou A Pátria Chegou E Com Ela Eu Vou Pegar Aquele Ovo Gostoso Que Só De Pensar Fico Meio Bobo E Eu Bem Que Mereço Meu Coelho Esse Presidentão Estudei Bastante Fui Comportado Pro Papai E Pra Mamãe Não Fiz Mó Criação Vem A Coelho Amigo Vamos Juntos Comemorar A Páscoa Festa Tão Linda Que Sempre Vou Adorar Vem A Coelho Amigo Vamos Juntos Comemorar A Páscoa Festa Tão Linda Que Sempre Vou Adorar A Páscoa Chegou E Com Ela Eu Vou Ganhar Aquele Ovo Gostoso Que Só De Pensar Fico Meio Bobo A Páscoa Chegou E Com Ela Eu Vou Ganhar Aquele Ovo Gostoso Estamos Hoje Encerrando O Nosso Projeto De Páscoa Que Teve Como Objetivo Trabalhar A Importância Da Espiritualidade A Importância Do Respeito Ao Próximo A Importância De Saber Recomeçar Da União Da Confraternização Foram Momentos Mágicos Vividos Tanto Nessa Escola Na Crest Escola Grandina E Da Unidade 2 Que É Aqui Da Tijuca Como Na Várzea Que É A Unidade 1 Lá Os Nossos Pequenos Foram Passar Tardes Maravilhosas Num Espaço Especial Cantaram Pro Coelhinho Da Páscoa Teve A Caça Dos Ovos E Aqui No Ensino Fundamental O Nosso Objetivo Já Foi De Colocar O Que Nós Estamos Celebrando Que A Páscoa Não É Somente O Momento Mágico Do Chocolate Que O Coelhinho Traz Mas É Acima De Tudo Renovação Esperança De Um Mundo Melhor Da Fraternidade E Entender Um Pouco Daquele Daquela Pessoa Especial Que Veio A Mais De 2.000 Anos Trazendo Uma Mensagem De Amor De União De Fraternidade Que Não Foi Compreendido E Nós Evoluímos Tanto E Ainda Não Evoluímos Nas Relações Humanas Então Esse Foi O Objetivo As Nossas Crianças Estavam Entendendo O Que Estavam Fazendo Páscoa Época De Refletirmos Sobre O Amor Renovação Libertação Vasculhar Nosso Interior Tendo Como Companhia De Reflexão A Honestidade De Nossos Sentimentos Momento De Abandonar Máscaras Que Por Nos Acompanharem A Cada Estante Estaca Nossa Sensibilidade E Nos Afasta Do Nosso Maior Meta O Cumprimento De Nossa Missão A Nossa Evolução Que Nos Conseguiremos Quando Vivemos O Bem O Amor A Caridade Vamos Rasgar A Fantasia De Homem Velho Varrendo De Nosso Coração E De Nossas Vidas Preconceitos Desigualdades Injustiças Rancores Tristezas Medos Rejeições Mágoas Vamos Lutar Combater Os Monstros Devastadores Do Orgulho E Egoísmo Vamos Criar Espaços Alegres E Promissores Onde Possamos Plantar Não Apenas Em Nosso Interior Mas Em Nosso Dia A Dia Sentimentos Como Generosidade Bondade Carinho Boa Vontade Humildade Perdão E Amor Vamos Vivenciar Os Ensinamentos Daquele Que Há Mais De Dois Mil Dois Mil Anos Vem Nos Ensinar Como Um Exemplo De Doação De Vida E Amor Vamos Abandonar Pensamentos De Testeza E Solidão Buscando Renovar Esperança E Alegria Acreditando Em Um Novo Amanhã Vamos Transformar Nossos Sonhos Em Realidade Onde Haja União E Paz Tentando Construir Um Futuro Promissor E Mais Feliz Com Esperanças Renovadas E Amor Em Nossos Corações Poderemos Dar As Mãos E Nos Unir Sem Distinção Sem Distinção De Espécie Alguma Com A Certeza Que Somos Todos Irmãos Agindo Assim Estaremos Fazendo Nossa Parte No Processo Da Evolução Da Humanidade Vivenciando Então O Grande Significado Da Páscoa Passagem Vida Nova Renovação Com Muita Paz No Coração A Páscoa Começou a ser Celebrada Há Mais De Dois Mil Anos Do Hebreu Pesach Significa Passagem E Comemora A Libertação Dos Judeus Da Escravidão Imposta Pelos Faróis Do Egito Após 300 Anos De Aprisionamento A Páscoa É Comemorada Em Vários Países Os Espanhóis Chamam A Data De Páscoa Os Italianos De Páscoa E Os Franceses De Páscoa A Páscoa Também É A Principal Festa Cristã E Comemora A Ressurreição De Cristo Crucificado Para Que Os Homens Vivessem Liberdade Há Dois Mil Anos Atrás Um Homem Veio Ao Mundo Disposto A Ser Maior Exemplo De Amor É Verdade Que A Humanidade Conheceria? Sua Proposta De Vida Não Foi Entendida Por Muitos Condenaram Este Homem E Crucificado E Crucificado Ignorando Sobre A História Sobre A História Da Vida E Morte De Cristo Vamos Conhecer Cada Um De Seus Respectivos Significados A Cruze Simboliza o sofrimento E A Ressurreição De Jesus Cristo Ois Simboliza o sofrimento Ois Simboliza o sofrimento Na Páscoa da Antiga Lei Era Sacrificado Por Deirino No Novo Testamento A Vítima Pascal É Jesus Cristo Chamado Correio Pascal Trigo E Uva Simboliza o pão e o vinho da Santa Missa E por seu grande significado com a Trindade Santa Traduzindo por excelência O símbolo Pascal Para a ornamentação da mesa de Páscoa Nada mais indicado que um centro feito com uvas e trigo Entre cestas de pães e jarras de vinho O peixe O peixe é o mais antigo dos símbolos de Cristo Se Cristo é o grande peixe Somos os peixinhos de Cristo Isso quer dizer que devemos sempre viver Mergulhados na graça de Cristo e na vida divina Trazidas a nós pela água do batismo Momento em que nascemos espiritualmente Como os peixinhos nascem dentro da água O girassol O girassol tem um simbolismo especial Pois ele está sempre voltado para o sol As do reino Assim como nossas almas Que devemos estar viradas para o divino sol Ou seja, Cristo ressuscitado O caro ou o carinho Por anunciar um novo dia com sua triste bebê Contra o povo O galo para muitos povos É o símbolo do sol e do povo A galinha Como símbolo da maternidade Cuidadosa e protetora de seus homens Borboleta O significado essencial da borboleta Baseia em sua metamorfose De ovos para lagarto E se de grisálita Traça a residência da morte Para um inseto alado Com cores brilhantes Voltado para o luz do sol Por isso, na antiguidade Já era considerada um símbolo de alma Pelo fato de não se extinguir Após a morte física Ereメzione Coelho Um dos símbolos da Páscoa Coelho Os símbolos da Páscoa Horny revolton Russians Símbolo por 300 escritivos 32 お尊分 No hemisfério norte, a celebração era exatamente no fim do inverno e o origem da cura velha. Quantos animais apareciam nos campos, fossem brilhantes. Era a época da fertilidade. O ovo também é um círculo da Páscoa, pois representa o começo da vida. Vários povos costumavam presentear os amigos com ovos, desejando-lhes boa passagem para uma vida feliz. Avela. 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 Representa o Cristo ressuscitado, que deixou o túmulo radioso e vitorioso. Na vela pascal ficam gravadas as letras alfa e ômega, significando que Deus é princípio e fim. Os algarismos do ano também ficam gravados no círculo pascal. Nas casas cristãs é comum o uso da vela no centro da mesa no almoço de páscoa. Jesus E de uma verdade que está acima dos ovos chocolates ou até pelos coelhinhos da páscoa, Cristo morreu, mas ressuscitou. E fez isso somente para nos ensinar a matar os nossos piores defeitos e ressuscitar as maiores virtudes sepultadas no íntimo de nossos corações. Que este seja o verdadeiro da minha, da sua, da nossa páscoa. Que possamos encontrar amor, carinho, paz, paternidade, companheirismo. Porque isso sim é o verdadeiro sentido da páscoa. Lindo, vocês foram maravilhosos. Nós estamos muito orgulhosos de vocês. Uma feliz páscoa para todos. Nós tivemos os momentos de estudo, passamos para eles os símbolos, o significado da páscoa. Como a Rosário disse, um momento mais de reflexão, mais de pensar no próximo. Mas também tivemos momentos de brincadeira. Eles se envolveram. Foi trabalhado nas aulas de português. História, geografia e artes. Todos esses momentos relativos à páscoa. Então, trabalhamos toda essa simbologia que foi apresentada aqui. Foi trabalhada por eles anteriormente. Eles sabiam exatamente o que estava acontecendo. As músicas também foram ensaiadas com eles. Mas antes disso, a gente passou o significado de cada uma delas. As duas, uma mais festiva e a outra mais de reflexão. Passando a mesma mensagem. A importância de Jesus na nossa vida. Independente da religião, independente do credo. A importância de Jesus num mundo tão sem valores que vivemos hoje. Nossa grande preocupação em formarmos cidadãos do amanhã, do futuro. Mais conscientes, mais amigos, mais solidários. Para que a gente tenha, de fato, um mundo melhor. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo é uma escola aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo é uma escola aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo é uma escola aqui. Toda essa multidão tem um peito por mim e procura a paz. E apesar de tudo, a esperança não se desfaça. Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor. Olho pro céu e sinto crescer a fé no meu Salvador. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo é uma escola aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo é uma escola aqui. Olho pro céu e sinto crescer a fé no meu Salvador. Um aplauso, gente. Um aplauso, gente. Olha que coral. A equipe se envolveu, todos os professores estão de parabéns pelo lindo trabalho. Tivemos momentos de reflexão com as crianças e também momentos de muitas brincadeiras. Terminando, nós só temos a agradecer mais uma vez a todos os professores, a toda a equipe da Cresce Escola Grandini e principalmente a todas as famílias pela presença, por acreditarem na nossa proposta de trabalho, por confiarem o que eles têm de mais sagrado, seus filhos, e para que nós participássemos da educação e formação das nossas crianças. Muito obrigada pela presença. É um prazer estar aqui com vocês e dizer que desejar a todos uma Páscoa de luz, de amor, de união, de muita fraternidade entre todos. Papai do céu. Papai do céu. Papai do céu. Obrigada. Obrigada. Pela essa apresentação tão linda. Pela essa apresentação tão linda. Pelos pais. Pelos pais. Pelos professores. Pelos professores. Amém. Amém. Pai nosso que chave no céu, santo e escravo, seja o nosso nome, venha a nós o nosso reino, Seja bem da nossa vontade, passe na terra como no céu, voa o nosso cada dia e para hoje, Perdoai os nossos testes, assim como nós, perdoamos a gente que eu acredito, E não deseja a alimentação, mas que vai de mal, amém. Tenho certeza que o Papai do céu está muito feliz. E nós também. Uma salva de palco. E agora, a gente vai sair, vai pegar aquela produção que a gente fez bem linda, tá bom? E vamos trazer para os pais, certo? Música 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 Música